Olá galera do YouTube, aqui é o Célio do canal Célio Games, e estamos aqui com mais um vídeo, dê seu like e se inscreva, Célio Games, tchau! E é isso aí galera, mais um vídeozinho aí de comando, comando na faca, na faca e na pistola, morreu, morreu, não morreu, mete a faca com a pistola do cara. Bom galera, vou deixar mais uma brincadeira aí, como vocês verem aí, é só para brincar, não só para gravar, fazer uma conversão aí, e compartilhar com vocês aí esse momento bacana aí, o que nós tentamos fazer. Bom galera, nesse vídeo aí que vai ver aí tem várias pessoas que jogam com nós lá na RC, continua aí o convite aí, quem quiser entrar na RC e jogar com nós, quem vai estar lá, e entra lá, você vai conhecer a galera lá, gente boa pra caramba. É, quero agradecer aí também a todos os inscritos, nós estamos com 462 inscritos, se eu não me engano, vamos ver se nós chegamos nos 500 até o próximo vídeo aí, se der. Bom galera, quero deixar também aí pra vocês aí, mais um parceiro do canal, o cara faz um vídeo bacana, edita legal, joga bem pra caramba, bem melhor que eu, que não sei jogar, e além disso é um cara muito maneiro, gente boa. Foi o Daco que fez no último vídeo aí, que foi postado no canal antes desse, vou deixar na descrição do vídeo aí o canal dele, ele tá como parceiro do canal também, você vai lá, dá uma olhada. Gostou, Xfeb, e eu não sei se você vai gostar, que eu me pegasse. Bom galera, é isso aí, obrigado a todos, quero agradecer aí a galera que foi lá no Facebook lá hoje, lá e... Esse cabalho deu um aniversário, muito obrigado aí a todos, e valeu, até o próximo. Lembrando também de Zil que eu não esqueci de gostar ainda, mas vamos colar um esquema aí legal aí pra vocês. Valeu galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como você? Não, não. Vamos. O que foi? Aqui, aqui ó! Lá com a subida tem gente! Tem dois Gunners! O que foi? O Tzio caiu! Ah tá louco! Tô nem aí! Caiu o Tzio! O Tzio! Sério sacou! Ai ai ai! Mata, mata, mata! Mata, mata! Mata, mata! Mata, mata, mata! Aê! Mata, mata, mata! Mata, mata, mata! Fala! Mata, mata, mata! Aê! Não, 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 não. Ah, sim, não, não. Ah, morreu. Opa. Opa. Isso. Ah, não, não. Ah, não. She was looking at a thumb at the finger and a thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Said to the rules and I hid the ground running. Didn't make sense not to live more fun. Your brain gets sloppy, your head gets dumb. So much to do, so much to see, so what's moving. Take it to the tragedies, you'll never know if you don't know. Música 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 Música